Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa, sou professora de filosofia e no vídeo de hoje eu vou te sugerir três filmes diferentes pra você poder pensar o que é a realidade. Bom, o primeiro filme é um clássico entre os professores de filosofia, não sem motivo, porque é um filme muito interessante, que é Matrix, que conta a história do Neil, que é um cara normal, que tinha um trabalho normal, mas sempre foi um cara questionador e se coloca, né, enfrenta na verdade o descobrimento, o desvelamento do que é a Matrix e como na verdade todo esse mundo que nós conhecemos é um mundo criado, né, em que nós, nossos corpos, são meros escravos. O segundo filme, muito interessante, tem uma pegada diferente do primeiro, que tem uma pegada meio ficção, ficção científica e tudo mais. O segundo é o show de Truman, que tem uma mesclagem muito interessante entre drama e comédia, né, o personagem principal vai ser feito pelo Jim Carrey, Jim Carrey é um cara muito caricato, né, então o show de Truman vai contar a história do Truman, esse cara que também tem uma vida muito normalzona, meio vida comercial de margarina, tem uma esposa loira, tem uma casa bonita, trabalha num escritório, mas Truman percebe que existem algumas coisas estranhas acontecendo e no final das contas ele vai descobrir que ele tava numa situação que ele estava sendo observado por todo mundo e que o mundo que ele conhecia, a realidade conhecia, não era de fato a realidade. E o último filme é o quarto de Jack, um filme que mistura também elementos de drama, elementos de investigação e que também traz à tona, né, essa questão de aquilo que eu vejo e aquilo que a realidade é. O Jack tá numa situação de cárcere, né, ele nasce dentro de um cárcere privado, a mãe dele foi sequestrada, estuprada e ele nasce dentro dessa situação, dentro desse quarto, ele passa boa parte da vida dele, os quatro primeiros anos da vida dele lá e com cinco anos a mãe conta pra ele que a realidade é além daquilo que ele tava entendendo, aquilo que ele tava conhecendo até então. E por que que eu sugeri esses três filmes e apresentei pra vocês muito brevemente qual que é a premissa inicial desses filmes? Porque eles tão trazendo à tona uma questão muito importante em filosofia, que é a distinção de ser e parecer. A distinção entre aquilo que parece e aquilo que é em si mesmo, né. Isso é uma temática que vai aparecer desde os pré-socráticos, então a gente poderia pensar no ser de Parmênides, né, a realidade sensível é mutável, mas ela não é aquilo que revela o que é o ser, o que é a verdade. O ser, ele se apresenta de maneira ontológica, né, você tem que conhecer, pra conhecer o ser você teria que inteligir, que vai ser muito importante pra Platão pensar a distinção de dois planos de realidade, um sensível, outro inteligível. No final das contas, o que esses dois filmes provocam na gente é justamente essa distinção entre ser e parecer. E essa importante pergunta que ronda toda a história da filosofia, se será que a realidade é meramente o que nós vemos, ou será que a realidade tem uma estrutura complexa que vai além da sensibilidade, além daquilo que nós enxergamos. Bom, são três filmes com três propostas diferentes, Matrix tem umas violências, né, tem umas cenas de luta, tem esse apelo a uma ficção científica que é muito interessante, o show de Truman mistura alguns elementos de comédia, alguns elementos de drama, porque a gente acaba simpatizando pelo Truman, pelo personagem principal, e vê que a situação que ele tá passando é de fato muito, muito, muito humilhante até. E tem o Quarto de Jack, que é um filme que toca num ponto muito delicado, né, que é a questão da violência, a questão da subjugação de mulheres, de violência contra a mulher. Mas esses três filmes, né, apesar de serem tão diferentes, trazem à tona essa questão tão importante pra filosofia, né? Será que o que nós vemos é de fato a realidade? Bom, espero que esses filmes inspirem você a se interessar mais por filosofia e se interessar por esses pensadores, né, que questionam o que é realidade, questionam como o conhecimento pode ser forjado, e que muitas vezes conhecimento não é simplesmente aquilo que a gente vê. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não deixem de curtir, de sugerir conteúdos que vocês querem ver por aqui. Se você já assistiu esse filme, me conta, você teve essa sacada filosófica? Você vai rever esse filme pra pensar novas problemáticas? E não deixe também de compartilhar com seus amigos. É nessa que eu vou, tchau, tchau!